Descobrindo um novo pico para dar um rio. Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o Esquente na Cabeça Episódio 17, 20 e 8. No episódio 17, 20 e 2, nós mostramos as primeiras imagens deste local, porém naquele vídeo o assunto era outro, então nós não comentamos sobre o pico em questão. Este é um local bastante desafiador porque não passa carro nenhum, é uma rua sem saída e um lugar desabitado, não tem casas construídas nesta rua. Por ser sem nenhum movimento, poderia parecer mais fácil, mas não, porque ruas sem movimento acabam se tornando depósito de lixo, depósito de entulho. Então, existem muitos fragmentos de construção civil, especialmente pedaços de azulejo ou de tijolos. Então, eu tive que primeiramente dar uma geral, uma limpeza com os pés. Mas na parte mais baixa ali, acaba previsivelmente acumulando terra, da chuva. Então, a parte mais baixa ali também é bastante tensa. E as primeiras descidas foram as piores, porque aí a terra está fofa. À medida que você vai passando com o skate em cima da terra, ela vai compactando. O excesso vai sendo pulverizado e o que fica lá vai sendo espremido, então aí a terra fica mais densa. Então aí fica um pouco mais fácil, a frenagem é menor. Mas você jamais, em hipótese alguma, pode querer descer lá do alto de primeira, quando você tem esse acúmulo de terra aí embaixo. Porque a terra está fofa, então ela vai segurar o skate e você pode se desequilibrar. Esse local tem uma vantagem, é que você tem subida dos dois lados. Então, cansa menos. Você não tem que fazer longas caminhadas a pé. Você tem que andar a pé apenas nas subidas, nas partes mais altas. Então, isso facilita bastante o downhill. E fica bem mais divertido. Além disso, quando o downhill é apenas num sentido, fica mais monótono. Quando você pode fazer o downhill nos dois sentidos, fica mais divertido. A partir do instante de dois minutos e dezenove segundos, você tem aí as imagens do downhill de suíte. Não deu para fazer com a mesma velocidade, claro. De suíte, ninguém tem o mesmo equilíbrio. E quando se trata de downhill, é muito perigoso. Então, o downhill de suíte é bastante tenso. Porque a preocupação com o acidente aí é maior. Mas deu para encarar aí relativamente bem o downhill de suíte. Mas, tanto de suíte como de base, eu percebi que eu estava no limite desse skate. Trata-se de um modelo cruiser. Então, ele não me dava a estabilidade necessária. Então, futuramente, alguns dias mais tarde, eu voltei aí usando um longboard. E aí deu para aproveitar melhor a velocidade. Até mais, minha gente. Tchau. 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 Tchau.